Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Sir Rod Linux Brasil E trago notícias da semana desktop, aplicativos, gráficos e jogos no Linux Vamos começar Alô Rod Linux Kernel Linux 5.2 foi oficialmente lançado e traz melhorias no sistema de arquivos S4 Em relação a nomes com maiúsculas e minúsculas Novo drive de Wi-Fi RTW88 Teclado e mouse sem fio da Logitech Mais melhorias no FreeSync pelo drive AMD GPU O drive novial para placas Nvidia agora também dá suporte a GTX 1650 O headset de realidade virtual Index da Valve Agora vai pegar tranquilo, mas vão melhorar ainda mais esse suporte E muito mais Não use a nova versão estável por enquanto, a 5.2 Usem a 5.2.1 A ausência de bugs mais garantido Kernel mainline para Ubuntu Kernel vanilla Fedora Indistro rolling releases já está chegando também O Linux Lite, como sempre, dando suporte ao novo kernel desde o lançamento Bom, se os desenvolvedores garantem Bom, se os desenvolvedores garantem, você que usa Linux Lite, instale comando na descrição E só para saberem Estão testando o suporte ao UEFI e deve sair na próxima versão provavelmente ano que vem É provável que tenhamos em um futuro próximo o suporte ao sistema de arquivo extfatch inserido no kernel mainline Linux Apesar que os desenvolvedores estão discutindo se terão a permissão de forma free open source da Microsoft Vamos aguardar É possível usá-lo por Fuse ou o drive inserido em uma construção de kernel personalizado Gnome Software não dará suporte a programas por Snap no próximo Fedora 31 Claro que é uma decisão dos desenvolvedores do Fedora Eles alegam códigos problemáticos feitos pela Canonical e que não gostariam de problemas futuros para adaptação desse ambiente no Gnome Software Mas a Canonical está criando sua própria loja de aplicativos por Snap Provavelmente o suporte a Snap no Gnome Software seja descartado definitivamente em um futuro próximo nas outras distos Firefox 68 e Firefox ESR 68 foram lançados na última semana Resolveram vários problemas de segurança O modo noturno inclui menus Barras laterais e ferramentas Gerar relatórios de extensões perigosas Programa de extensões recomendadas E por aí vai É, parece que a game engine embutida no Blender está sendo removida do último candidato de lançamento 2.80 Mas não tem problema Mesmo que seja definitivo Os desenvolvedores recomendam uma game engine chamada Godot Livre de royalties e de código aberto E que está em pleno desenvolvimento Deve trazer o suporte a Vulkan na versão 4.0 Acesse godotengine.org E saiba mais Está vindo placa nova da AMD por aí Provavelmente Nova Vega Mas já tem código de dispositivo GFX 908 Mas é provável que não seja para usuários comuns Códigos estão sendo inseridos para a próxima versão 9 do compilador LLVM para essa placa Nova placa deve ser anunciada na próxima convenção C-Graphic 28 de julho a 1º de agosto Aguardemos E a plataforma Rockme que dá suporte a OpenCL para placas AMD no Linux foi atualizada para a versão 2.6 Resolveram problemas no DriveRock Também resolveram problemas de alguns usuários que não estavam conseguindo adicionar o usuário ao grupo vídeo Quem já instalou sabe como faz Tem o vídeo explicando Suporte do RockTrust a Radeon 7 Mais suporte ao TensorFlow por Mi Graphic 0.3 Mi Open 2.0 Muita coisa O Blender é um programa que usa muito OpenCL Foi lançado o novo Drive proprietário da AMD O Radeon Soft 19.30 para Linux Inserido suporte de trabalho para novas placas AMD RX 5700 Ajuda a melhorar a experiência do jogo Dota 2 por Vulkan Para quem quiser brincar de vez em quando Na instalação Open Ajuda na execução de games não muito recentes por OpenGL Na execução em 4K do decoder HEVC E problemas no MPV na execução de vídeos Link na descrição para você baixar Atenção para placas compatíveis Desta vez Desta vez somente para Ubuntu 18.04.2 por enquanto Novo Drive NVIDIA versão 430.34 Foi lançado na última semana E traz como novidade O suporte a placas GeForce 2060, 2070 Quadro RTX 4000 e 5000 Com um design Q-Max Apesar disso Traz algumas extensões de Vulkan Do último driver Vulkan Only Foram feitos testes no suporte a nova versão do DXVK Foram feitos testes no suporte a nova versão do DXVK Deve ter melhorado bastante E olha ele ai DXVK 1.3 Conversor de DirectX 10 e 11 por Vulkan no Linux Feito por Felipe Rebol Essa nova versão traz suporte a extensão Shader Demoted to Helper Invocation Para ajudar no descarte de shaders De uma forma que ajuda no desempenho de alguns games Suporte a placas Intel Com as ultimas versões do Mesa 3D Em desenvolvimento E NVIDIA Com pelo menos a versão do driver 418.52.14 Vulkan Only AMD não Já que o ACO O compilador criado pela Valve Já dá esse suporte A Synchronous Presentation Que deve ajudar bastante O jogo Quake Champions A funcionar melhor ainda Com placas AMD Tenho jogado ele ultimamente Tô gostando bastante Essa nova versão Deve ajudar a Final Fantasy 14 A funcionar melhor Problemas no mapeamento de imagens Scrap Mechanic também melhorou Falhava por causa de um tal de RSGAT Viewport D9 VK D9 VK também teve atualização 0.13 Esse pega códigos do DX VK Para converter somente o DirectX 9 para Vulkan no Linux E várias outras coisas Feito por Joshua Ashton Novas características Uma delas deve ajudar o anti-cheat em jogos mais antigos Melhora a performance em vários casos Habilita o suporte a ACO para Vulkan RADV Muitas correções de bug em Star Wars The Force Unleashed Não vai mais crachar Mas Effect 2 tinha um homem brilhante Esperamos que seja implantado no Steam Play Quando que isso vai acontecer? O programa de games Steam versão beta Foi atualizado no dia 11 de julho E traz para o Linux o uso do Zenith Para caixas de diálogos e inicializações Problemas da visibilidade do ponteiro do mouse Que mostra o mouse no menu Mas não no jogo em si Como em Dark Souls 3 Em geral problemas no panel de VR Em controles retrabalho nos códigos para movimento No modo Big Picture Às vezes o configuração de controle sumia Tudo resolvido Ou quase tudo A Valve lançou o Steam Labs É uma nova forma de mostrar novos projetos Experimentos, mini trailers dos games Recomendações baseadas em suas preferências Ou em geral Novos jogos Mais relevantes Ou mais vendidos da plataforma Vamos experimentar? Parece bacana para nos incentivar a comprar mais e mais E você pode se manifestar com elogios Críticas ou pedidos por lá Já sabe o que fazer Hehehe E para terminar Se vocês puderem adquirir um jogo Backland no Itio Aventura de modo furtivo Exploração, mapas randômicos O que mais achei legal É que foi feito em 3D pixelado Gostei E recomendo Link na descrição Semana que vem Trago mais Cerobe Linux Notícias Obrigado por assistir Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Valeu E aí E aí